Galera, finalmente saiu aí Cospace para Gear VR Cospace é o que? Um aplicativo aonde você cria o seu próprio cenário em realidade virtual Enquanto eu estou falando, aqui do lado vocês podem ver o meu vídeo que eu fui montando Eu fiz um vídeo anterior falando sobre o Cospace Nesse vídeo eu ensinei como vocês podem estar fazendo um cenário em realidade virtual para Google Cardboard No vídeo em questão que eu falei antes, eu ensinei como vocês poderiam estar fazendo pelo telefone Só que eles atualizaram o sistema todo e agora você não pode mais estar fazendo pelo navegador de telefone Se você quiser montar um cenário você vai ter que criar uma conta e criar seu próprio cenário Só que no computador e depois entrar na sua conta pelo guia ou pelo Cardboard E ver o cenário que você criou Pelo Cardboard você pode estar baixando outro cenário de amontado por outras pessoas e visualizar São cenários muito bacanas E pelo guia ainda não O guia só tem a sua galeria no caso Eles ainda estão implementando Não sei se eles vão implementar esse sistema de você estar baixando outros cenários de outras pessoas para você estar testando E eu também não sei se eles vão poder fazer login com o Facebook Pelo que eu vi lá, está muito pouca coisa ainda Eles ainda não colocaram um login automático com o Facebook, nem com o Google Nada Você vai ter que criar seu login com senha e e-mail E depois vai ter que colocar senha e-mail no guia Pelo menos o do guia O do Cardboard eu não lembro muito bem Bom, eu vou mostrar para vocês Vocês já viram aqui do lado o vídeo que eu fiz E agora eu vou mostrar para vocês no guia como que vai estar Bom, eu vou explicar aqui para vocês Esses dois primeiros mundos aqui São mundos já criados Que eu movi para o meu espaço pelo computador Como vocês podem ver aqui, não tem nada aqui no Cosplay do lado Você só pode ver seu recente e seu espaço Que é esse aqui Aqui está meu bichinho Meu lobo, né Tá, esses dois aqui Primeiro aqui foi os que eu peguei já de outras pessoas Esse aqui é o que já vem E esse de cá foi o que eu fiz Então eu vou mostrar o que eu estava mostrando do lado aí Não tem som, pois eu não coloquei música Nada do gênero Vocês podem ver aí, ó Tem aqui esses bichos, tá Eu fiz só uma mini visualização Para vocês verem Tem uma árvore aqui Bom, e para poder andar É só vocês Passar o Toadpad para o lado Aqui tem Meus bonequinhos A menina morta E os pais rezando O gato cachorro chorando E essa grande estátua aqui E essa aqui é a igreja Eu coloquei essa estátua aqui Mais porque essa aqui é a igreja Isso aqui foi só tipo uma demonstração mesmo Para me montar um sinado Para me poder mostrar para vocês Que o Cospense agora tem para a GVR Vocês podem ter uma criatividade monstra Monstra Para poder estar criando Deixa eu ver se eu volto aqui E te mostro o outro Olha esse de cá Esse daqui é muito show É praticamente um jogo É um jogo Está aqui Da pessoa que criou E você está em um labirinto Eu não vou sair muito do foco da câmera Mas aqui A gente está dentro de um labirinto Se você fizer um jogo assim E tem como enviar para a pessoa A pessoa só basta ter o Cospense No instalado E a pessoa te envia o link E você tem a opção de estar abrindo aí E salvando no seu espaço Para poder estar jogando depois Então galera Quem quiser Criar Algum desafio no Cospense Para mim E me enviar Eu vou agradecer muito Vai ser muito show Poder estar testando Olha um bug Um bug Vai ser muito show Estar testando aqui Aplicativos de vocês Vocês podem criar no PC aí E me enviar Mesmo quem não tem guia Tá galera Se vocês só Quiserem me enviar um jogo Vocês criam aí no Cospense E me mandam o link Que eu vou estar jogando aqui Jogo da galera Se eu receber jogos Eu vou chamar essa Essa playlist Eu vou fazer vários Se eu receber vários Eu vou fazer uma playlist E vou chamar de jogos da galera Façam jogos tipo assim E lembrando Tem personagens assustadores também E com animações Que eles mexem e etc Então É uma coisa muito bacana Esse Cospense Eu achei muito top Vamos voltar aqui Fim do jogo Vamos lá Fim do jogo Vamos voltar pro início E olha isso aqui Fantasy Slend Pode ser só uma visualização Assim também Olha Você quer jogar? Não Isso não é jogar Pelo que eu vi Não é jogar Tem duas cobrona Aqui A gente tá voando E a gente pode ir lá no cenário Criar pela pessoa Tá bem pequenininho Um castelinho E a gente pode subir Descer Bonitinho Olá Bichão Bem pertinho É muito show Muito show Então Criem os jogos aí galera E vamos fazer uma playlist Aí Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Vou ficar perto dessa cobra Se gostou Não esqueça de avaliar o vídeo Positivamente Se inscreva no canal Pra não perder novos vídeos Galera Bom Lembrando Façam jogos aí galera Que vai ficar muito show E é isso aí Até o próximo vídeo Falou